Para você que está assistindo a WSN TV do carro e procura uma caminhonete, temos em nosso estoque uma grande variedade de picapes. E separei uma especialmente para você. Uma S10 LTZ a diesel 4x4 2014. Carro impecável, gente, por apenas R$ 145.900. E aqui na vitrine, pegamos o seu veículo usado da base de troca com a melhor avaliação de BH. E mais, aqui você conta com um ano de garantia motor e caixa. Quer saber mais? Acesse nosso site vitrineveículosbh.com.br. E não perca! Vem para a vitrine!